Olá famintos, eu sou a Belly, fotógrafa gastronômica e hoje vou falar sobre um assunto que eu adoro, que é lentes. Quando eu comecei a fotografar, eu era louca das lentes. Eu tinha todo tipo de objetiva, alguns tipos de zoom, até que eu fui afunilando os meus interesses e entendendo os melhores tipos de lente para fotografar o que eu gosto, que no caso é comida. É possível fotografar com vários tipos de lente, de diversas formas, usando várias técnicas e vários equipamentos. Cada profissional tem a sua preferência. Se eu fosse escolher o meu tipo favorito de lente para fotografar comida, essa lente seria a lente macro. Por que eu gosto tanto da lente macro? Ela nos permite nos aproximar dos objetos, focar super perto, preencher o nosso enquadramento com a comida e capturar muito detalhe. Eu vou colocar aqui no vídeo alguns exemplos de fotos que eu cliquei com a lente macro e eu vou colocar uma pequena demonstração só para vocês entenderem como é legal trabalhar com uma lente macro. Bom, aqui eu estou com uma lente 24-70 no zoom 70mm. Então, eu vou tentar me aproximar desses tomatinhos, para a gente tentar ver quanto que a lente me permite chegar perto e o limite de foco que essa lente tem. Então, agora a gente já está chegando um pouquinho mais perto e a lente se recusa a focar, mesmo que a gente coloque no foco manual. Você vê que é impossível focar mais perto do que nós já estamos. Agora eu vou trocar, comparar com a minha lente macro. Estou aqui com a minha lente macro 90mm. Vou chegar bem pertinho dos tomates para vocês verem quanto que a lente me permite focar próximo deles. Então, olha só, estou chegando aqui bem pertinho. Dá para ver todos os detalhes da pele dos tomates. Focando aqui no foco manual, a gente consegue focar bem na cabecinha dos tomates. Pegando vários detalhes. Estamos super próximos desses tomatinhos. Completamente diferente de usar uma lente que não é macro. Olha só como a gente consegue chegar perto. É claro que existem desvantagens. A maior delas é valor. As lentes macro costumam ser mais caras. E existem diversos tipos. Eu gosto de trabalhar com a 90mm macro. E quando eu fotografava com a Nikon, eu usava uma 105mm macro. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão sobre equipamento, deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.